salve salve criaturas certinho com vocês eu tô aqui porque resolvi fazer algo diferente algumas pessoas nos comentários dos meus blogs sempre perguntaram o que poderia ser um eu poderia pegar aqueles vídeos do meu blog tal e botar como se fosse um tutorial para criação de jogos dicas e etc isso me veio na minha cabeça que eu poderia reviver um velho programa um velho conteúdo que eu tinha no canal era o tutorial que eu ensinava a fazer coisas né relacionadas ao rpg e resolvi atualizar agora né esse tutorial e criando aqui agora é o o dark tutorial então vamos começar esse tutorial primeiramente eu vou fazer como se você não soubesse nada vou começar do zero a criar uma campanha ok então eu vou utilizar ferramentas gratuitas porque eu sei que que gratuito quase todo mundo pode usar né então a minha ideia é essa fazer tudo o mais barato possível e também dentro das possibilidades de um jogo de rpg então primeira coisa que nós vamos usar é aqui o rol 20 que você está vendo aqui um programa que eu uso que é bem legal tá e o outro programa que eu vou usar vai ser cadê onde ele está assim é este aqui o br office o libreoffice também vai ser esse aqui que é para caso precisar vamos escrever alguma coisa etc então hoje eu vou usar apenas esses dois programinhas aqui que você tá vendo tá bom então vamos começar essa bagaça aí que muita coisa para acontecer tá primeira coisa você vai ver no rol 20 é isso aqui você vai criar uma conta no rol 20 gente que é uma conta grata e no caso aqui como eu já tenho a conta então ele já entrou direto mas ali você vai preencher todos os dados que estão ali o e-mail vai tudo você pode criar várias contas com e-mails diferentes eu tenho isso aqui que é o darkgate 2 porque acabou meu espaço não tinha mais imagem foto no darkgate 21 usei um outro e-mail para geral darkgate 2 e por aí foi tá isso aí é apenas um truquezinho caso chegue ao limite porque o ouvinte ele tem um limite de capacidade que ele pode ter tá de imagem de som e etc que não é muito grande tá mas se você quer fazer um jogo dois jogos é o ideal se eu faço um on-shot então você vai fazer um on-shot deletar aquele on-shot tudo que tem nele criar outro você não vai ter problema nenhum se você tem muitas campanhas como eu como o darkgate tem vira e mexe você vai ter problema de espaço então seria bom você começar a deletar suas coisas ou então cria um outro e-mail cria uma outra conta e vai pulando e pulando não aconselho vai chegar uma hora que você vai se enrolar tá mas é uma solução ok então como vocês podem ver aqui já tem vai abrir se você cadastrou agora não vai ter nada nenhuma campanha aqui você vai ter que criar um novo jogo tá é isso que vai acontecer então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um novo jogo tá no momento que você criar esse novo jogo você já vai começar a pensar o que que eu vou fazer tá eu vou botar de nome do jogo o darkgate tá e eu vou escolher qual é o meu sistema tá então é qual sistema que a gente vai criar esse jogo e aí vai depender de você como mestre o que você tem de conhecimento capacidade e etc o que eu aconselho logo de início como ah eu vou mestrar agora o que eu mestre veja o sistema que você mais gosta você tá mais familiarizado como jogador depois que você tivesse sistema familiarizado como jogador você vai criar vai pegar o livro do mestre daquele sistema e vai começar a ler aquele livro porque porque ali você vai compreender a dinâmica outra dinâmica por trás daquele sistema então você fazendo um jogo que você goste é bem mais fácil que a gente pode ser chato tá os livros de mestres geralmente são livros um pouco chatinhos de se lidar então se você gosta do sistema facilita bastante então no rouvente aqui tá você pode ver que tem uma infinidade de sistemas olha a quantidade de sistema que tem aqui é um absurdo então se você ah vou entrar aqui vou escolher você vai ficar maluco porque é muita coisa você tem que saber o que você quer realmente eu quero isso vai aqui já bota o que você quer se tu ficar olhando toda essa infinidade de coisa tu tá ferrado tá feita não olha muita coisa que o rouvente tem muita gente que trabalha fazendo codificação tá de ficha de etc para poder jogar no rouvente então você vai achar de tudo sistemas que você nem imagina vão tá aqui no rouvente olha o tempo que eu tô rolando aqui o quanto de coisa que tá passando então eu vou começar com uma coisa simples o D&D quinta edição que é o sistemazinho queridinho de todo mundo tá acho que vai ser um sistema legal tranquilo aqui se tiver alguma opção você coloca mas vamos com o básico D&D quinta edição então aqui a gente vai criar o nosso mundo criando então enquanto tá criando já está criado realmente como você pode ver é bem rápido tá isso aqui eu já posso fechar eu vou dizer o seguinte você que tá nos assistindo por favor se inscreva no canal curta ele de eu compartilhar ajuda bastante eu tô fazendo esse tutorial aqui é para poder divulgar o rpg divulgar o nosso hobby e nada mais justo que você né deixa aí o seu like nesse nosso vídeo e seja né mais um membro aqui do canal do darkgate entre no canal se inscreva nele e principalmente né indique o darkgate para os seus amigos né vamos ajudar aí a esse canal a crescer um canal com uma proposta beleza diferenciada dos canais que nós temos por aí veja o darkgate que você vai entender o que eu tô falando então aqui você já tem a página inicial do nosso rovinte aqui você vai poder escolher uma imagem bonitinha né legalzinha aqui você vai botar teu nome tá aqui você pode botar pra datas caso você queira e é fazer o sistema de procura que o rovinte ele tem um sistema também de procura pode procurar por grupos por mesas mas eu não conheço não funciona muito bem nenhum jogo meu até hoje foi achado pela aqui pelo rovinte o que é uma pena a ideia ótima mas não funciona tá mas você quiser deixar aqui salvo aí seus jogadores aí entrando e vendo quando é que vai ser a próxima data legal aqui é você já bota aqui o que você tá jogando o que vai jogar aquela coisa toda tá qual jogos que eu jogo qual qual que eu tô acostumado tá se tem algum complemento no jogo tá eu tô usando o cobalt press chronic se eu tô usando o tom of real tudo isso aqui vai estar dizendo mas isso aqui é muito bom para quando você tá informando para quem não sabe ou que não conhece hoje em dia sinceramente isso aqui quase ninguém usa tá uma área meia perdida no negócio no rovinte discussão a casa que você pode botar discussões para os jogadores poderem escrever qual tópico que eles vão fazer na próxima campanha escrevam aqui qual a o plano para invadir a fortaleza e os jogadores podem botar aqui fazer tipo um um blogzinho tá que é bem interessante mas também quase ninguém usa isso não conheço ninguém que usa aqui você vai convidar seus amigos pode botar ou por e-mail ou simplesmente copiar esse link tá clicar aqui e mandar esse link para alguém que é o mais comum tá e é isso aqui você já tá praticamente eu faço uma campanha feita aqui você pode acessar escrever o que que você vai botar de extra tá no isso aqui é coisa nova no rovinte ícones marcadores já é bem legal aqui você vai ver quais são os jogos que você tem coisa que você pode comprar você pode comprar pacotes tá de livros etc se você tem condições é legal ferramentas que também é algumas pagas outras não rovinte campanha em aplicativo do rovinte aquela coisa toda a comunidade que é um fórum que você discute e fala sobre o rovinte que também é bem legal e claro né se você quiser aqui você pode aumentar o seu o seu nível né de capacidade de ver meus arquivos dar um presente ver se tem aqui eu acho diretor jogador meus jogos ferramentas transmissão ao vivo dá para transmitir ao vivo para o embaixador né e aqui são minhas contas de desejos caixa de mensagem tudo isso você vê por aqui você pode até vendo tudo isso aqui vai aparecer então isso aqui um tempo mexe nisso aqui que você vai ver que setenta por cento disso aqui você não vai mexer tá tô falando isso por uma questão de praticidade porque é um tutorial mas setenta por cento disso aqui você não vai nem mexer tá você vai simplesmente criar seu jogo e pronto iniciei o jogo ele vai começar a carregar o jogo o rovinte ele tem sistema de câmera e sistema de microfone tá que é uma bosta mas quebra o galho se você não tem eu acho muito difícil mas se você não tem um sistema de conversa um discord um MSN e etc ele vai quebrar teu galho tá sem problema nenhum isso aqui é porque eles tiveram uma nova atualização então depois eu faço isso e se você não tiver nada disso ou tiver um outro computador o sistema de voz e vídeo dele vai funcionar ok para baixo mas vai funcionar vai ter alguns travamentos vai depender muito mas ok você pode fazer aqui é simplesmente bloquear o acesso de voz e de vídeo aqui cortei o vídeo pronto então essa é a tela inicial do rovinte pode parecer um pouco assustador mas não tem nada de assustador aqui não aqui é o chat é aqui que a gente vai conversar é aqui que você vai ficar olha lá ah seus fdp e vou mandar ali aqui também vai ter vai ter alguns comandos que eu vou explicar mais tarde que são os comandos de rolamento e etc muita gente gosta desses comandos aqui vai ser a biblioteca vai mostrar por exemplo se eu quiser fotos ou imagens minhas o que eu escrevi os que eu comprei as fotos as imagens do rovinte que eu comprei tudo isso vai estar ali aqui são os gratuitos posso botar aqui caracteres o que temos de caracteres gratuitos ele vai carregar e aqui eu vou ter tokens gratuitos né de cada um dos personagens e aqui tem as goblins eu quero ter goblins eu quero goblins robots tá vendo tudo aqui eu vou ter nessa parte que é a parte de de recursos de tokens etc aqui é onde eu vou botar folhetos personagens as imagens por exemplo eu vou ter uma campanha vai ter quatro jogadores eu já boto aqui o personagem um um dois três e assim vai pronto os personagens eu tiver na minha campanha tá ah eu quero ele vai ter um folheto folheto é uma imagenzinha que você vai botar ali com sei lá notas aos jogadores jogadores e aqui embaixo eu vou escolher quem vai ver todos os jogadores vão poder ver e aqui quem vai poder editar isso no caso apenas eu vou poder editar isso aqui eu posso botar mais tags que eu achar aqui interessante tipo regras tá com a vírgula ele já dá um tutorial aí eu ponho a vírgula ele já vai dando esse espaço para facilitar depois achar né essa esse note aqui que ele novamente botou aqui você vai botar uma foto ok nem discutir isso aqui eu vou botar aqui o que os jogadores vão precisar ver vou escrever tudo o que os jogadores precisam aqui ou o que eu quero sei lá o que que eu tô fazendo aqui pode ser a característica de um npc pode ser uma característica de uma cena um ambiente uma sala qualquer coisa você vai poder botar nessa notinha aqui tá e aqui embaixo eu vou escrever coisa que só eu como o mestre vou poder ver tá mata todo mundo tá é isso no que eu salvar aqui já vai aparecer aqui notas aos jogadores se eu tiver algum pdf para adicionar eu adiciono aqui ó um pdf sim vamos adicionar a e aqui eu boto o pdf que eu quero adicionar aqui adicionar um pdf no caso no caso aqui eu não tenho nenhum porque né é aquele pdf comprado do jogo então por enquanto não temos nada mas se tivesse eu poderia adicionar aqui eu comprei um eu comprei o pacote do D&D aqui tá por Roll20 que já vem com pdf do D&D quinta edição aqui eu já vou poder digitar ali e aparecer o quinta edição ali eu ia poder botar e ia poder abrir os jogadores poderiam abrir o quinta edição direto aqui na no site ok aqui é uma pasta se eu quiser adicionar uma pasta no caso eu posso botar uma pasta aqui como sei lá np6 tá na pasta np6 aqui eu já vou poder começar a botar entendeu com o botão direito em cima dela eu já posso adicionar uma outra pasta um personagem um folheto tá com folheto e aqui também eu posso organizar por ordem alfabética posso mudar o nome eliminar deletar e fazer todas as opções da pasta só com o botão direito tá tá vendo todos eles aqui tem essa mesma opção com o botão direito fazer toda essa todo esse mostruário aí ok aqui é caso você tenha no caso do quinta edição tá eles tem categorias eles tem np6 p6 kobold etc você pode escolher o que você quer mostrar aqui as classes ó quais as classes que tem barbário bardo clérigo aqui aqui você vai poder dar uma olhada quanto que o bárbaro tem quanto ele dá a gente dá esse é o d12 constituição modificador blá 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 tudo aqui você vai vendo tudo em inglês infelizmente o ouvinte até tem uma tradução para o português mas ela é bem meia bomba ajuda 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 pra caramba mas o original dele vai ser tudo em inglês tá jackbox acaso queira adicionar fotos sons etc do mas sabendo que quando você botar um som ali ele vai ocupar um espaço no ouvinte botar muito som ali num instantinho então o ouvinte vai dizer que tá sem espaço então muita calma nessa hora na hora de botar o sonhos aqui tá baralhos caso alguns jogos eles tenham baralhos então você pode botar aqui alguns baralhos aqui tá por exemplo o savage savage usa baralho então é só chegar aqui para ter esse baralho aqui e mostrar olha aqui ele já apareceu mando embaralhar pronto e começa a distribuir minhas cartas se você também tiver aquele os tokens né o savage também usa muito os tokens também pode botar aqui pega a imagem cria um token tabelas roláveis D&D os D&Ds antigos até os novos também tem aquelas tabelas de item mágico você pode criar uma tabela de item mágico aqui tá para rolar rolar tabela aí você rola tabela de item mágico por aqui e aí é toda uma uma programação específica quem sabe no tutorial futuro eu possa mostrar isso como também devo mostrar as macros que que são as macros as macros são programações tá que você vai adicionar aqui por exemplo eu posso botar uma marca chamada ataque ou não rolamento digamos rolamento tá e aqui eu posso fazer a programação ixi saiu volta para o jogo homem e ali você pode fazer uma programação toda apertei um botão que não era para apertar mas ok acontece tá aqui então aqui você pode botar aqui como rolamento e aqui você pode botar vamos botar sei lá barra role d20 tá testa a macro e assim tu vai fazendo a macro na hora tá depois isso eu vou vou fazer isso com mais calma com vocês tá que é essa parte da macro e aqui vai aparecer aqui embaixo tá vendo ó rolamento tudo que as máquinas vai botando elas vão ficando tudo aqui embaixo isso vai ajudar você a otimizar o teu teu jogo tá principalmente se você não você joga uma coisa diferente de D&D geralmente que não é comum né nos jogos de RPG você pode jogar criar essa programação aqui eu faço muito isso no Vampira Mascara que tem eu faço ali o rolamento na qual ele já pede o a dificuldade pede tudo já rola e já não tem problema nenhum ele já faz tudo automático mas tem outros jeitos não não vou falar muito aqui senão muita gente vai poder correr sair e fugir porque já tá ficando enrolado e não é objetivo aqui é mostrar que pode ser mais simples do que o normal e não não vou atender o telefone porque é claro quando eu começo a gravar o telefone toca isso é normal e por último aqui configurações na qual você vai configurar se vai ter zoom se o caracter vai ser de pop se não vai ser se é tema escuro se não é tudo isso que você vai fazer aqui os gráficos se vai ter gráfico áudio e vídeo se vai ter ambos se não vai ter nenhum posso botar aqui que eu não tenho nenhum já que eu vou usar o discord a exibição de vídeo se ela é normal se não é tudo isso você vai botar aqui sem problemas nenhum tranquilo quando você começar a mexer você vai ver que é muito mais simples do que você imagina opção de bate papo opções de dados eu gosto de ativar muito esse dado 3D e lançar o dado automaticamente tá que aí você vai criar aquele efeitozinho sabe do cadê 5D que é esse efeito aqui ó que é desses dados caindo fica bonitinho fica legal tá você vê que aqui ó já sai no chat o rolamento já sai o resultado sai tudo ali isso aqui eu vou explicar daqui a pouco pra vocês então fez a configuração do teclado se você quiser botar algum atalho no teclado também tá tudo aqui tá outra opção interessante é você voltar e entrar como jogador jogador você como mestre às vezes faz as coisas e você tá vendo tudo ali mas você não sabe o que o jogador tá vendo então é bom você de vez em quando fazer isso aqui porque olha só já apareceu aqui o chat tem os recursos mas aqui ó só apareceu a nota dos jogadores porque eu não habilitei nada pra nenhum jogador tá então só apareceu isso aqui que eu botei aqui sempre que eu botei pra todos os jogadores verem ele apareceu aqui pra mim então eu sei que os jogadores estão vendo isso não estão vendo todo o resto tá ó não tem aqui opção de botar música porque é um jogador não é um tá e aqui ele pode o jogador pode habilitar ou não né o rolamento sem problema venho pra cá e eu volto a entrar como GM isso aí é bom quando você tá como GM pra tu saber o que que os jogadores estão vendo as vezes você liberou uma coisa que não era pra eles verem você não tem muito como na hora se ferrou já era aqui ó a quantidade de coisa que eu fiz e que os jogadores não estão vendo os jogadores só estão vendo isso aqui tá então ele tem essa opção de você fazer toda essa transição aí do do role 20 tá eu tô falando assim por alto tá qualquer dúvida que vocês tenham pode deixar aí no comentário que eu eu respondo a vocês tá porque realmente é muita coisa que a gente vai ver aqui nesse início tá provavelmente durante o fazer da campanha pode ser que eu explique um pouco mais sobre o que tá sobre um item específico desse daqui do role 20 por enquanto eu só vou dar esse panorama geral aí tá aqui do lado você vai ver aqui tem a a barra de acesso rápido pode assim dizer né mais importante dessa barra é esse aqui é o rolo de dados ou rolamento de dados tá isso aqui caso você não queira ficar digitando aqui eu posso digitar aqui barra role tá um D6 ele rolar um D6 ele rolar um D6 mas as vezes eu posso deixar isso aqui aberto aqui num nesse cantinho aqui tá e se a gente clicar aqui ó ele rolou D6 ah mas eu tô jogando uma Fireball de 5 D6 ó 2 eu já venho aqui ó 5 D6 ele já me dá o resultado tá então isso aqui ele vai te facilitar todo aquele rolamento se eu quiser só rolar pro GM eu só vai habilitar aqui e clicar ó lá ele já rolou apenas o GM vai ver como eu sou GM eu tô vendo tá então esse aqui é um modo simples e bem interessante o FUND é para aqueles sistemas que usam o sistema é FUND né que seria o ah no MENERA tem uns sistemazinhos que usam esse sistema do FUND é bem interessante também aqui você pode aumentar a sua opção de rolamentos tá vem todos os históricos se você quiser repetir tá se eu clicar aqui ele vai rolar de novo os 5 D6 tá mas isso aqui é bom quando você vai jogar digamos um mundo das trevas um vampiro um lobisomem porque você faz o seguinte você pode chegar aqui dá um número tá tem que ser menor que vamos botar aqui 6 tá e aqui a gente põe como D10 que geralmente usa no mundo das trevas sei lá vamos botar aqui 6 dados vai rolar o que que ele vai fazer ele vai rolar os D10 tá e já vai me dar os sucessos aqui tá vendo então aqui ó já rolou todos os 6 e já me deu os sucessos no caso foi 1 2 3 tá mas como teve um aqui vai ter outro mas ok deu isso sem problema nenhum aqui em cima são algumas opções dados inline dados explosivos dados compostos e dados penetrantes para caso seu sistema utilize-se esse método de dado tá então simulador de dados que a parte como diz mais importante tá aqui é o turn order é para você fazer a ordem dos turnos tá no caso aqui você tem a opção de botar ele manualmente tá põe para adicionar aqui o 01 tá o 01 ele tirou 12 tá e ali você só vai adicionando o que eu vou botar aqui 12 tá é o turno de ordem dele o 02 tá eu adiciono ele aqui ele tirou 5 tá e o 03 ele tirou 01 tá 01 01 nem 01 o cara quer coitado 01 pronto ó e aqui é só botar como decrescente ó pronto no momento que eu clicar aqui ele já vai dando o turn order automático é isso esse é o sistema de turnos e você e você vai poder aí que você pode botar em ordem alfabética se você tiver usando savage pode usar pelas cartas por aí vai tá então isso aqui também é bem importante para isso você joga D&D né combate 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 então é importante a ferramenta de medir tá posso ajustar o centro no caso se eu tiver em outro canto da tela sei lá tô opa eu tô aqui quero ir para o centro ajustado o centro ó eu o calma vamos lá vamos lá o centro tá deixa eu só então o centro tá o que acontece eu vou pegar uma medida que vai pegar do centro de um token onde for eu vou fazer essa medida aqui ó eu quero saber se a minha flecha vai atingir o inimigo eu já faço esse aqui vejo a distância e vejo se ela acerta aquele inimigo ou não tá então é bem útil principalmente para quem tá é combate né que os sistemas que usam muito mapa de combate é bem interessante ajustar pelo canto no caso ele ele você vê que ele pega não o meio do triângulo aqui do hexágono ele pega o canto ó tá vendo ele tá pegando exatamente neste canto aqui quanto que o outro ó ele pegou bem no meio no meio ele então é uma diferença pequena mas que pode fazer a diferença tá sem ajuste no caso aqui onde eu pegar pegou e vai medir né e é claro ocultar outros no caso eu meço isso apenas para mim os outros ninguém vai ver tá então atiro isso aqui então isso aqui é mais ferramentas de combate trabalho e coisas do gênero tá névoa de guerra tá a névoa de guerra é o caso você não queira que todos os seus jogadores vejam o seu dungeon ou vejam o que tá acontecendo eles podem habilitar a névoa de guerra tá e essa névoa de guerra ela vai ocultar toda essa área por exemplo vou fazer aqui névoa de guerra ocultar a área vou ocultar essa pequena área aqui ó adicionar névoa de guerra ok adicionei você vê que ficou mais escuro isso quer dizer que os seus jogadores não estão vendo nada disso tá se você compra uns planos o Rovit tem uns planos pagos se você paga um plano segundo plano se não me engano você pagando ele você tem a névoa a luz interativa no caso você joga numa num tokenzinho esse token vai andando e a luz vai vai se movendo junto com o token esse é o sol no plano pago se você não tem o plano pago você tá usando lembre-se que a gente viu aqui a gente vai usar o gratuito tá você pode ter essa opção de revelar a área eu posso chegar e falar só quero revelar essa área aqui para os jogadores pronto revelei não tem problema nenhum se eu chegar aqui e voltar a entrar como jogador olha o que vai acontecer eu não tô vendo nada aqui só a área que eu revelei para os jogadores entendeu como a coisa funciona foi aqui revelei para os jogadores apenas aquela pequena área ali é só isso que eles vão ver se eu voltar como GM eu volto a ver tudo que eu tava vendo antes olha lá vejo todo o cenário toda essa coisa então a névoa de guerra é para isso para você ocultar revelar eu posso revelar como polígono quero revelar só esse pequeno área aqui quero revelar ocultar tudo de novo eu venho aqui oculto tudo de novo revelar áreas eu revelo elas e redefinir névoa ok volta a tudo ser oculto de novo então isso aqui é importante para a gente para a dungeon é bem importante tá o texto não preciso dizer né é texto tá e aí eu escolho aqui o tamanho que eu quero o texto 72 e aí eu já tenho aqui texto tá o caso aqui eu posso também mudar a cor do texto vermelho já meto aqui texto não sem enter mania de apertar o enter aqui você escolhe a fonte tem várias fontes legais você pode botar aqui então aqui nada diferente do que é um editorzinho de texto ou de itálico sem mistério nessa parte aqui tá parte de desenho você tem a mão livre que no caso eu faz o desenho que você queira aqui também mudando cor mudando tudo se o traço é normal e pequeno é largo muito largo posso fazer aqui um x ou posso bem estreitinho aqui um fininho também não tem mistério tá quer fazer polígono também a mesma coisa ó clicou aqui clicou ali clicou aqui pronto fechou o polígono quem trabalha com minimamente com pente com qualquer coisinha besta de edição de imagem consegue mexer nisso aqui sem problema nenhum tá aqui ó triângulo posso fazer se eu quiser um um círculo também posso fazer tudo isso não tem mistério e limpar tudo que é desenho e texto eu vou lá dou ok limpo tudo tá é bem interessante aqui é para você arrastar a imagem como você queira ok e aqui para você selecionar no caso por exemplo digamos que eu fiz essa bola aqui eu quero selecionar ela eu venho aqui seleciono e aí eu faço as alterações que eu tenho que fazer nessa bola joga ela para cá para lá giro vem aqui ó nesse negócio aqui ó vou girando ela e assim vai no caso eu fiz um traço até bem fino se apertar delete é deletado vamos pegar aqui um traço largo ó aqui selecionei se eu selecionar bem no traço ó posso mover ele para onde eu quiser tá se for uma imagem cheia se aqui for uma imagem sei lá fechada assim ó já clico aqui direto e já já vou então tranquilo essa parte não tem mistério nenhum tá aqui a opacidade do do mestre tá se eu quiser ele mais mais claro mais escuro que eu vai facilitar a minha visão porque o mestre ele vê as imagens que não estão para os jogadores meio translúcido no jogo então você pode aumentar ou diminuir esse translúcido aí tá aqui é caso modo escuro modo claro modo escuro modo claro tá feedback sair do jogo e etc então aqui tá tem a toda essa área aqui vocês viram é o zoom eu posso aumentar ou diminuir o zoom aqui são as camadas você tem a camada do mestre que só você mestre vê tem a camada de luz que no caso é para os planos pagos daquela luz é dimensional rapaz mas que pessoa não para telemarketing telemarketing só pode ser e mapa que é a camada que seria o mapa o fundo que ninguém vê para ninguém mexer desenhar em cima do mapa aquela coisa toda então essas são as camadas que tem o role 20 aqui você pode criar vários layers pode botar aqui a entrada com o logo da sua campanha aqui eu posso criar o mapa de combate aqui eu posso criar o mapa sei lá da mansão e assim eu vou criando vários mapas dentro daquela campanha então aqui também você vai ter todas as configurações a largura que vai ter que não vai ter a cor do fundo a distância a distância que caso aqui eu costumo mudar para metros cada negocinho daquele ali vai ser um metro para facilitar os jogadores se vai ser quadrado se vai ser hexágono se está jogando GURF você pode botar ele como hexágono medição caminho hexagonal tudo isso aqui você vai vendo qual o melhor para você e vai configurando do jeito que você quer o tamanho da célula o tamanho do hexágono que você quer olha dá para mudar muita coisa e ativar a névoa de guerra ou não nesse aqui pode ser que não precise então você não ativa a névoa de guerra aqui opacidade das trevas para o GM aquela parte em que a gente vê que a tela fica meio cinza então eu como GM eu vejo cinza os jogadores vêm em perito posso aumentar ou diminuir isso reproduzir ou carregar se eu quiser algum áudio posso botar aqui da playlist alguma coisa mas posso reproduzir um áudio quando os jogadores entram e tararão tararão fica aquela musiquinha então tudo isso aqui você vai configurar para fazer a sua campanha então esse aqui é o basicão do rovinte tá no próximo pode não ficar muito longo no próximo eu vou começar a a parte mais técnica e a esmiuçar um pouco mais esse rovinte aí tá para você que é mestre que quer jogar vou começar a esmiuçar um pouco mais esse rovinte para a gente começar a criar campanha porque a primeira coisa que você tem que saber como mestre é a ferramenta que você está usando e mexer nela tá porque chegar no meio da mesa do jogo ficar procurando isso vai acontecer inevitavelmente com você o que aconteceu comigo quem vê o meu jogo sabe que às vezes quando acontece de eu me perder e procurar mas se você ficar fazendo isso o tempo todo vai cansar os jogadores vai cansar todo mundo vai perder o clima vai ser um desastre então aprenda a usar a ferramenta que você está usando tá e mesmo assim você ainda vai se enrolar às vezes imagina se você não souber vai ser pior ainda então dei essa panorama geral do que é o rovinte e no próximo vídeo eu vou começar a esmiuçar um pouco mais esse rovinte enquanto a gente vai fazendo a campanha tá então já sabemos vai ser uma campanha de intuição e essa campanha eu vou ver de repente a gente não sei se a gente vai criar um mundo alguma coisa assim deixe nos comentários se vocês querem eu criei um mundo aqui agora ou se use algum mundo que esteja aí na em voga no momento tá então vou deixando esse tutorial por aqui e e no próximo a gente vai se ver gostaram desse formato não gostaram deixe aí no comentário e não se esqueça de se inscrever de compartilhar com seus amigos e ajudar o nosso canal né quem puder sempre né e poder nos ajudar pode nos ajudar inclusive nós temos aqui cadê deixa eu vai pra cá ali a nossa chave pix né pra poder quem sabe ajudar aí o nosso nosso mestre aqui a a comprar uma placa de vídeo nova comprar uns recursos a mais pra poder melhorar o nosso conteúdo aqui no canal então desde já agradeço a todos até a próxima e